Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e primeiro de tudo quero lembrar que para quem quer dar suporte para o canal, o Paypal e Pix vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na verdade, esses dias não está nada fácil para gravar para mim. Por exemplo, o meu bom suporte de câmera ficou lá na Rússia, eu não consegui trazer, esqueci. E comprei um bem ruim na Turquia, de muito maior qualidade, então a câmera cai. Então, se um dia desaparecer daqui do canal, vocês podem saber que isso aconteceu porque o meu iPhone caiu, quebrou e eu fiquei sem a câmera. Mas, as coisas como que são agora e vamos para o tópico do vídeo. E ele pode ser um pouco desagradável para vocês, né, talvez. E muitos brasileiros não gostam muito dos vídeos sérios, gostam mais dos vídeos muito positivos e tudo mais. Mas, desde o começo desse canal, a minha maior motivação era compartilhar as minhas reflexões, pensamentos, muito mais do que ganhar um monte de seguidores, né. Senão, eu já faria um monte de vídeos com uma Rússia provando comida brasileira, que eu vou fazer um dia, né. Mas, isso não é o objetivo. Ou reagindo à música funk e tudo mais. Mas, eu prefiro refletir sobre as coisas e como que nesses dois meses aconteceu tanta coisa comigo, inclusive. Eu quero refletir todas essas coisas, né, que acontecimentos recentes. E hoje eu quero falar sobre, tipo, os brasileiros, sobre o fato dos brasileiros não gostarem tanto do Brasil. E por que eu quero falar sobre isso. Então, quando eu percebi que a situação na Rússia vai ficar muito ruim, eu percebi, eu sabia disso desde 23 de fevereiro. E eu sou uma pessoa muito realista e eu já estava vendo que a Rússia está indo no caminho da ditadura e que o caminho não é muito bom. Já faz 10 anos. Todo ano estava piorando um pouquinho, piorando, 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 piorando. Ou seja, a água não ferveu de repente, assim. Ela estava esquentando, 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 esquentando e ferveu agora. Mas isso não aconteceu em um dia para o outro. Isso aconteceu em vários, vários anos. E agora chegou no seu pico. Então, quando eu estava na Rússia e depois quando eu estava uma semana na Turquia, eu recebi várias mensagens dos meus conhecidos brasileiros falando que Natália fica na Rússia. Ou não saia da Rússia não, fica lá. Porque o Brasil é pior. Ou melhor ainda. Natália mora na Turquia. Brasil é tão ruim assim, não chega para cá não, tenta ficar lá na Turquia e mora por lá. E, além disso, isso que foi esses últimos dias. Além disso, eu conheço vários, vários brasileiros que têm um grande sonho de mudar para a Europa ou mudar para os Estados Unidos. Não tem nada ruim de mudar para outro país. Eu acho que morar em outro país é sempre uma experiência excelente, né? De trocar as ideias, de ganhar novos amigos, abrir a sua mente. Então, eu acho que é uma coisa super boa. Então, se vocês têm a oportunidade de fazer intercâmbio, uma viagem, achou um emprego legal no outro país, sempre vale a pena ir, sempre vale a pena aprender novas línguas, ver novos lugares e tudo mais. Mas o que tem de errado desse grande sonho dos brasileiros? Porque eu já anotei o perfil dessas pessoas. Muitas vezes, essas pessoas são aquelas pessoas que não conseguiram conquistar muita coisa aqui no Brasil. Tipo, não tem um emprego legal, não tem amigos legais, talvez, e querem mudar para a Europa. E no pensamento dessas pessoas, desses brasileiros, é assim, tipo, eu até escutei essas frases que, tipo, ah, lá na Europa as pessoas trabalham pouco, ganham muito mais e só ficam viajando e aproveitando a vida. Então, de onde que tirou essa ideia de um paraíso na Terra? Não sei. E a outra coisa, que se a dura realidade, vocês podem criticar, não concordar comigo, eu deixo, podem escrever tudo isso nos comentários, eu deixo, podem colocar seus deslikes, mas eu quero falar a sua verdade. Se, de repente, você não conquistou muita coisa, tipo, você tem 30 anos a mais e tudo mais, se você não conquistou muita coisa no seu país, né, não ganhou um monte de dinheiro, tipo, não fez super carreira, não é certo achar que, de repente, você vai mudar para outro país e, de repente, tudo isso vai cair do céu para você. Tipo, ah, tipo, isso é posição muito infantil, né, falar que o meu país, os meus pais, que não me deram tudo, ah, então eu só não tenho oportunidade de, não tinha oportunidade, por isso que eu não consegui ganhar nada, não consegui fazer nada, aí, de repente, eu mudo para o outro país, acontecem as maravilhas, ah, um monte de chances e, de repente, a minha vida melhora assim. Não, é muito pelo contrário. Quando você muda para o outro país, ah, você encontra muitos mais desafios. Primeiro, no seu país, você tem alguns conhecidos, alguns lanços, as pessoas que te podem ajudar e tudo mais, né, e lá, você não vai ter ninguém, você vai ter só você, você vai ter outra língua, você vai ter choque cultural, o estresse de adaptação e você acha que você, no seu país, no seu zona de conforto, não conseguiu, né, fazer o sucesso. Mas, por que que, de repente, você acha que, no grande estresse de aprender a lidar com uma nova cultura, de ser adaptação, gastando muita energia com isso, ainda tem que se legalizar, tem que gastar muito dinheiro com a viagem, muito dinheiro com documentos e tudo mais, com legalização. Então, isso é sempre muito engraçado pra mim, esse grande sonho do brasileiro, que, tipo, de repente, vou mudar e a minha vida vai ficar uma maravilha. E a outra coisa, né, é falando que o Brasil é muito pior. Na verdade, eu já viajei vários países e posso falar, e morei em várias cidades do Brasil, da Rússia e tudo mais, cada lugar tem seus desvantagens, e não, o Brasil não é o pior lugar do mundo e não é assim que funciona. Outra coisa que, primeiro, essa situação dos brasileiros, que falaram pra eu ficar na Turquia, foi muito engraçada pra mim. Primeiro que, gente, tem que ligar um pouquinho a lógica, né, e pensar que a Turquia é vizinha da Rússia, então, se tem crise econômica na Rússia, isso também, de alguma forma, vai afetar a Turquia, porque a gente, a Turquia vive de turismo, em grande parte, e a maioria das turistas na Turquia eram ou os russos ou os ucranianos. Então, a grande crise econômica na Rússia, na Ucrânia, com certeza vai afetar, inclusive, a Turquia, e quando eu tava saindo da Turquia, a situação já era muito tensa, o preço de petróleo também aumentaram. Não, é só no Brasil, é no mundo tudo, acontecem essas coisas, o mundo tudo tá na crise, depois de vírus, depois de quarentenas, depois de guerras e tudo mais. Então, não é só o Brasil, que é um lugar péssimo, abandonado e tudo mais, e ruim. Não, a crise tá no mundo tudo, e vários turcos abandonam os seus carros, porque não podem pagar mais a gasolina. Então, eles não têm como mais sustentar o carro, e o carro fica parado na rua, e as pessoas andam de transporte público. E a outra coisa, né, tipo, dando esses conselhos, primeiro, que o Brasil é uma cultura onde eu me adaptei, me adaptei bem, e querendo ou não, Rússia e Brasil, na questão cultural, na questão de mentalidade, tem muita coisa em comum, pelo menos, e, né, pelo menos, na mentalidade, e nos costumes também, na religião e tudo mais. É a Turquia e outro mundo, é outro religião, é país extremamente, extremamente machista, por exemplo, meus colegas lá, falaram pra mim que, tipo, a mulher não deve nem dirigir, tipo, é neste nível, tipo, só ficar em casa, né, com criança, não sei, com alguém que tem que ser obedecer, e no caso, não é o meu caso, não é o meu carácter, né, pra viver num país desse. E por que que me chocou isso tanto? Porque, tipo, efeitou essas palavras que o Brasil é muito ruim, tudo mais, primeiro que eu sempre gostava do Brasil, apesar que muitos acham que não, mas, na verdade, eu gostei, sim, do Brasil, e a outra coisa é que, eu já tava na situação muito estressante, estressante, muito, assim, difícil, né, e na situação estressante, é difícil tomar a decisão certa, enfim, eu tomei a minha decisão certa, mas, quando a pessoa tá nesse caso, é muito ruim ir e fazer a cabeça da pessoa que, ah, o Brasil é ruim, o Brasil é ruim, e você tem que ficar lá, você tem que fazer isso, fazer aquilo, primeiro de tudo, não é só nesse caso da guerra e tudo mais, mas eu acho que nas situações estressantes, quando você quer ajudar alguém, você não deveria dar as conselhas direitas, você pode dar alguns pensamentos, dar suporte e tudo mais, mas não os conselhos falando o que a pessoa tem que fazer, porque quem vai tomar a responsabilidade, no caso, né, tipo, se a pessoa tomar, decidir errado, e dar muitos problemas na vida, quem vai ser responsável por isso? Vai ser você? Acho que não, né, então, é isso aqui, né, e eu acho que o Brasil, na verdade, tem muitas coisas boas, e muitas coisas boas, e eu e vocês e todos nós temos que refletir sobre isso um pouquinho, né, focar um pouquinho nas coisas boas daqui também, e parar de falar tanto mal, assim, do seu próprio país, por exemplo, eu sempre vi que na Rússia tem um monte de problemas, um monte, mas eu, marido, às vezes eu tentei mostrar o lado bom para vocês, né, sobre o meu país, de qualquer jeito, é o meu país onde eu cresci, onde eu tive muitos momentos bons, e estudei, e consegui fazer muitas coisas, tanto quanto no Brasil, então, na verdade, eu acho que, se não for correr de norte, e os exemplos extremos, a maioria da parte do sucesso, da sua felicidade, e tudo mais, não depende de onde você nasceu, mas depende do você e seu esforço, é assim que funciona, e não que você muda, e tudo de repente, muda junto, não, como os grandes escritores, e pessoas inteligentes falam, aonde você vai, você vai levar você junto, então, se você está triste, depressivo, infeliz, você vai levar tudo isso junto com você, emigrando para outro país, querendo ou não, e, é isso aqui, né, e sobre as coisas, mostro no Brasil, o que que é engraçado, exatamente quatro anos atrás, nessa época de abril, eu estava na Ucrânia, e na Ucrânia, eu adorei a Ucrânia, muito bom, muito legal, lá, tinha muitos europeus, da Inglaterra, da Irlandia, e tudo mais, e um dia, a gente estava, os outros viajantes, a gente estava conversando, aí me perguntaram, naquela época, né, por que que você gosta do Brasil, e eu não sei, naquela época, tipo, coisa louca, quatro anos atrás, já tinha conflitos entre Brasil, entre a Rússia e a Ucrânia, eu falei, nossa, mas, tipo, a Rússia entra em qualquer guerra desse mundo, não passa sem a Rússia, a Rússia sempre entra em conflitos, e, tipo, isso é muito legal, eu me sinto muito mais segura, e, acho que, e, 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 é um pessoal que concordou comigo, e eu falei, que a Rússia sempre entra nos conflitos, e a Europa sempre fica perto da Rússia, e, também, por causa disso, toma esse stress, né, também, tipo, aqui no Brasil, o Brasil, realmente, entrar em algum conflito, você é muito mais tranquilo, sossegado, e tudo mais, e, esses dias, também deu pra perceber como as contas na Rússia foram bloqueadas, né, Paypal, cartões, algumas coisas, né, que dinheiro não é tudo, sabe, tipo, nesses dias, pelo menos, podemos aproveitar a natureza, calor, e outras coisas boas, e, dinheiro não tem nunca garantia, com 100%, que, ele não queima, não desvaloriza, não acontece alguma coisa, como as pessoas na Ucrânia, com as pessoas na Rússia, e tudo mais. Então, essas são as reflexões, o vídeo ficou um pouco grande, mas, queria compartilhar com vocês, esses acontecimentos, esses pensamentos, e, por favor, me seguem aqui no YouTube, no Instagram, vai ter uns vídeos legais, na frente, eu tô falando agora, com os meus amigos grandes, YouTubers, russos, que emigraram também, por causa da guerra, são basicamente, refugiados, e eu quero compartilhar, essas histórias, com vocês, acho que vai ser interessante, o retrato das pessoas, não sou eu, nesse ano, nesse novo, nosso novo mundo, então, clique no gostei, e, nos vemos nos futuros vídeos.